Olá, a tinta Nankin é muito versátil. Uma das maneiras de usá-la é a técnica da aguada. Isso possibilita desenhos com escalas de cinza. Quanto mais água acrescentamos no Nankin, mais clara fica a tonalidade. Então a dica é, faça manchas aleatórias com diferentes quantidades de água no Nankin. Depois, nessas manchas aleatórias, procure imaginar alguma figura e termine o desenho com caneta Nankin, bico de pena ou mesmo um pincel com Nankin puro. Se preferir, pode manter o desenho abstrato. Abertura 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 Até a próxima dica